A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 10 a 17 Naquele tempo os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu porque a voz foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus Mas a eles não é dado Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância Mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem É por isso que eles falam em parábolas Porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam nem compreendem Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías Havereis de ouvir sem nada entender Havereis de olhar sem nada ver Porque o coração deste povo se tornou insensível De modo que nem compreendam com o coração Nem se convertam e eu os cure Felizes sois vós porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem Em verdade eu vos digo Muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes E ouvir o que ouvis e não ouviram Caríssimo irmão, caríssimo irmão Nosso Senhor fala em parábolas As parábolas correspondem à linguagem que Deus utiliza Neste grande livro da vida Porque se nós despertamos cedo E vivemos o nosso dia E prestarmos atenção Deus está nos falando através Do clima, do tempo, dos acontecimentos Das últimas notícias que ficamos sabendo O Pai trabalha sempre Deus quer sempre nos dizer alguma coisa Mas nos falta tantas vezes a sensibilidade Para perceber aquilo que Deus quer oferecermos Quando nosso Senhor fala através de parábolas Tirar lições das coisas da natureza Das plantas, dos animais Da vida das pessoas Para que nós aprendamos a olhar Esta grande parábola da vida E entender aquilo que Ele quer oferecermos O grande livro da vida E o grande livro da Bíblia Da própria palavra explícita do Senhor Uma coisa ajuda a outra Mas é bom que todos nós no dia de hoje Peçamos a Deus Essa graça de ter olhos abertos Ouvidos abertos Capacidade de ter a atenção Aquilo que Deus quer oferecermos Por isso, no dia de hoje Olhe ao seu redor Preste atenção no que Deus quer Lhe dizer Preste atenção nos acontecimentos Não seja uma pessoa distraída Não deixe passar em vão Perto de si Qualquer pessoa Qualquer acontecimento Porque certamente O Senhor se esconde E ao mesmo tempo se mostra Através dos acontecimentos Através da vida das pessoas Como viver a palavra no dia de hoje? Ser mais atentos Menos distraídos Olhar as coisas que acontecem Porque as lições estão À nossa disposição Cabe-nos exercitar Esse jeito bonito De ver as coisas que acontecem Não desperdiçar O que Deus tem Para oferecermos É a palavra de vida eterna